Nós estamos nos mudando para um apartamento. Pera, quer dizer que a gente desistiu do motorhome? Não é bem assim, deixa eu explicar pra vocês. Vocês já sabem que nós moramos no motorhome que nós estamos convertendo e que ele está inacabado e tem um motivo pra isso. Tínhamos muitas ideias de como queríamos que o motorhome fosse, mas tínhamos muito medo de nos arrepender depois de mudarmos pra dentro dele. Então, quisemos morar dentro dele com ele inacabado pra ver se as ideias que tínhamos realmente era aquilo que nós queríamos. Resultado, mudamos de ideia várias vezes. Dá pra ver que uma das coisas que mudou foi a posição da pia. Tá, mas por que a gente está indo pra um apartamento? Eu vou falar pra vocês no decorrer desse vídeo. Mas antes de sair de Victoria, que é onde nós estávamos acampando, tinha uma coisa que eu queria muito provar, que era o famoso chá da tarde inglês. Então, é exatamente isso que fomos fazer. Eu escolhi pelo chá da tarde, que vem com chá, sanduíches, bolos e tal. E o Steve escolheu um crepe de frango. Quase tudo aqui na Colômbia Britânica é muito britânico. E o Steve falou como que você escolhe o chá da tarde e pede café no lugar do chá. Ele falou que você tem que se arrepender, porque isso é um pecado tremendo. Isso é muito pequeno. Sinceramente falando, é pequeno demais. É até gostoso, é, mas tipo assim, a comida é meio doce, né, gente. O lugar é muito bonito, mas se você vier aqui, não vem com fome, porque a comida não vai te encher. Grande parte de sanduíche, se você não curte muito brúten, eu mesma não posso estar comendo brúten, então esse lugar aqui não é pra você. Mas a atmosfera é bem legal. Nós estamos nos mudando para um apartamento durante um mês. Eu não vou explicar muita coisa pra vocês agora, eu vou falar depois. Hoje, como é dia de mudança, tem muita coisa pra preparar, mas antes de irmos embora daqui do parque, onde passamos o inverno, ou pelo menos grande parte do inverno, eu vou levar vocês pra dar uma volta. O Steve não vai poder se juntar a nós agora, porque ele está trabalhando, mas ele levantou bem cedinho hoje e conseguiu filmar uma águia, um corvo e um kingfisher, que eu acho que no Brasil é o equivalente a um martim pescador. Finalmente nós temos flores desabrochando. Nós estamos de costas aqui, porque eu gosto de chamar de brejo, que é onde um pouco da água do mar inunda essa área, sabe? E aí tem muitos pássaros, e é um barulho muito bonito, eu não sei se vocês conseguem ouvir. Pois então, chega de conversa e eu vou levar vocês pra dar uma volta. Vocês estão vendo que existem construções fixas aqui, na verdade essas casas são casas móveis. Esse pessoal mora aqui no parque em tempo integral. Vocês também estão vendo alguns trailers que tem varanda fixa, eles também são fixos aqui, o que significa que eles não são como a gente, que a cada duas semanas, três semanas, um mês, três meses, muda de lugar. Quando a gente mora em tempo integral no motorhome, igual eu estive e eu, né? A gente acaba conhecendo vários tipos de pessoas. Tem gente que mora assim porque quer economizar dinheiro, ou porque não economizar dinheiro que eu falo, não quer pagar o valor do aluguel. É muito caro, gente. Aluguel já era caro quando a gente mudou aqui pro Canadá 8 anos atrás, e agora tá mais caro ainda. Tem gente que gosta de viajar, igual a gente. Nós queremos economizar dinheiro, mas também viajar, porque a gente gosta muito. Mas também tem pessoas que não tem onde ficar. O legal de viver essa vida nômade, igual a gente vive, é que nós conhecemos todos os tipos de pessoas e histórias. Fazemos muita amizade. Provavelmente falamos pra vocês em um dos vídeos anteriores que essa é uma zona de preservação de pássaros. E tem uns bem pequenininhos, chamados de ticaris. Não sei o nome dele no Brasil, nem sei se tem dele no Brasil. Eles gostam de aproximar das pessoas. E eles até pousaram no meu dedo algumas, várias vezes. Eu vou levar vocês lá pra ver eles. Vamos ver o que conseguimos hoje, bora? O ticaria acabou de assentar no meu dedo. Eles também assentaram no cano da câmera. Eu tô cercada de ticaris, mas eu acho que a câmera não consegue capturar. Vai ser difícil mostrar pra vocês. Eles são muito curiosos. Eu acho que eu já falei isso pra vocês num vídeo anterior. O que eles veem de diferente, eles vão atrás. Tem um bem aqui perto do meu dedo. Eu vou levar essa experiência pelo resto da vida. Acho que eu vou seguir adiante, porque a minha mão tá começando a congelar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Eu acho que eu mostrei o suficiente por agora pra vocês Agora é hora de voltar pra preparar pra mudança Esse brejo aqui, ele seca durante o verão E dá pra atravessar ele a pé e ir pra praia lá do outro lado Durante o inverno, eu até mostrei pra vocês no Instagram Sigam lá, é além.brasil Essa água aqui ficou completamente congelada Que a gente veio aqui fingir que tava patinando É interessante ver o tanto que as coisas mudam De acordo com a temperatura Tá esfriando, é hora de voltar pra van pra empacotar Preparar as coisas para nos mudarmos para o apartamento Ele fica mais ou menos uma hora de viagem daqui Mas no caminho nós também temos que parar Fazer algumas compras e resolver algumas coisas Antes de voltar pra van, eu tenho que mostrar o banheiro pra vocês Porque aí no Brasil tem muitos que se perguntam Como que é o banheiro de um parque de camping É bem limpinho O problema dos chuveiros é que eles são pagos Você paga ou com moedas Esse daqui é de moeda Ou você paga com cartão que você adquire com eles E esse daqui é de cartão Vocês também me viram usando esse cartão Quando eu levei roupa pra lavar Dia de mudança Tá sendo bem agitado Saímos um pouco tarde lá do camping Tivemos outras coisas pra fazer no caminho Vamos fazer compras também Então eu não sei o quanto da viagem Que a gente vai mostrar pra vocês Porque tá escurecendo O apartamento que nós estamos indo Fica em uma fazenda Esse lugar pra onde estamos indo Ainda fica aqui na ilha de Vancouver Ela ainda é o lugar mais quente do Canadá E nós ainda estamos no inverno E como tem muitas coisas na van Que ainda não estão prontas Pra nós é mais fácil permanecer Aqui onde é mais quente Ficando nesse apartamento Vai nos permitir mexer em coisas na van Que nós ainda não terminamos Como por exemplo O encanamento tá meio que instalado Mas nós temos que conectar o encanamento Porque nós não temos água encanada na van O parque onde nós ficamos O camping né Ele é muito bom Porém fica muito caro pra gente A mensalidade Estávamos pagando por volta de mil e trezentos Alguma coisa assim do tipo O que é bem mais barato Do que um aluguel que se paga Vamos dizer em Vancouver Por exemplo E o motivo de termos ficado nesse parque É que ele tem uma pia Onde eu lavava os pratos A louça Não sei como que vocês chamam Aí na cidade de vocês Nós paramos o supermercado aqui Pra fazer compras Eu acho que eu vou levar um ovo Esse ovo que tá na promoção O orgânico por R$7,99 As graças de leite também estão na promoção Por R$6,99 geralmente A R$7 alguma coisa Tem um frango aqui pra gente comer O Foodz é demais gente Eles tem um micro-ondas aqui Pra esquentar a comida Talheres de plástico E a gente vai sentar bem aqui Pra comer esse frango Que a gente tá morrendo de fome Pegamos um melão também Por R$3,99 Tá na promoção Tchau 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 Está nevando Pessoas nós chegamos Aqui no apartamento Nós não mostramos a mudança Da gente carregando as coisas Pra dentro do apartamento Porque nós chegamos aqui Muito cansados E a viagem foi muito longa Tinha muita coisa pra fazer Mas estamos descansados agora Revivorados E vemos vocês no próximo vídeo Vamos mostrar o Fazer o tour do apartamento Pra vocês Também mostrar um pouco Daquilo que estamos fazendo Dentro da van Que ainda não começamos Porque o tempo lá fora Tá desse jeito Dito isso Beijão no coração Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau